Música Presidenta da República observa a direita do Hospital China e a Porto Deli. Domingo, semana, Presidenta da República, Jujer Ramos Horta, observa a direita do Hospital China, nebe a Trajona e a Porto Deli, nebe se foi tratamento especializada da população timor-leste. A polícia do Hospital China e a Porto Deli, no Brasil, nebe a Trajona e a Porto Deli. Domingo, já se refera a direita do Hospital China e a Porto Deli, nebe a Trajona e a Porto Deli na Europa, nebe a Fazidade, nebe a Trajona e Porto Deli. Já se refera a direita do Hospital China e a Porto Deli. Não, não só o Hospital China e, em porto, não é só agesetzia. A especialidade é oi oi oi, tecnologia oi oi. A especialidade é oi 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 oi, tecnologia oi oi.